O Melanger veio parar hoje aqui no município de Funilândia para a gente conversar com a Márcia Oliveira da Organicus Oliveira, é isso? Organicus das Oliveiras, que é uma fazenda especializada em flores comestíveis, brotos e produtos orgânicos. Fica com a gente até o final, que eu garanto que você não vai se arrepender. Márcia, obrigado querida. Eu que agradeço muito. Obrigado por estar recebendo o Melanger. Olha, a gente veio aqui porque, primeiro, era uma demanda pessoal do Lamoni enquanto chefe, porque a gente vai desenvolver um banquete agora recentemente, inspirado no Jardim de Monet. E o que não pode faltar no banquete inspirado em Monet? Flores. E descobri que não só flores comestíveis, mas a Organicus das Oliveiras também trabalha com brotos e produtos orgânicos. Exatamente. Há quanto tempo, Márcia? Eu comecei em 2017 através de uma demanda do meu cunhado, que é chefe de cozinha. Na realidade, comecei forte mesmo, foram com os brotos e os mini legumes. Posteriormente, pela demanda que eu tive, eu comecei com as flores também. E hoje, ainda, seus maiores clientes são chefes? Hoje eu trabalho em torno, eu atendo em torno de 20 restaurantes e atendo clientes particulares também, para quem quiser experimentar meus produtos. Gente, parece uma frescura, né? Quando a gente vai nesses restaurantes muito chiques, muito elaborados e tal, que vem aquele prato todo montado, com aquelas florzinhas e tal. Mas, na verdade, é toda uma ciência por trás disso. As flores também, além do aroma, elas têm sabor. Exatamente. Toda flor é comestível? Não, nem todas as flores são comestíveis. A gente vai mostrar aqui no vídeo, vocês já devem estar vendo aí um tanto de flores que são produzidas de forma orgânica aqui na Organicus das Oliveiras. São flores que já são produzidas especificamente para serem comidas. Mas também surgiu pelo fato da minha mãe ser uma adoradora da natureza e das flores principalmente. Então, ela me incentivou bastante, me deu livros a respeito das flores comestíveis. E ela, por trás, me ajuda bastante nesse sentido, porque é uma pessoa que tem muito conhecimento na área. Tudo que a gente usa aqui é natural, é diferente das flores que você compra em uma floricultura, numa floricultura, onde existe um tratamento para manter as flores mais saudáveis por mais tempo. Você tem uma sacadinha, uma varandinha lá no apartamento. E aí, sei lá, minha mini roseira produziu. Sei que mini rosas são comestíveis. Posso comer? Pode, com certeza. Mas e o pózinho do asfalto? Você lava? Outra dúvida. Eu usei nela recentemente um agrotóxico, sei lá, para alguma coisa. Mas foi, sei lá, na raiz. Isso afeta a flor? Afeta totalmente. Totalmente. Porque todo nutriente sai da terra e vai para a raiz da planta, nutri-la. Tá vendo aí? Então, se usou aquele... O adubo talvez não tenha tanto problema, né? O adubo, desde que seja um adubo natural, um esterco... Então, o NPK também não pode? O NPK também não pode. Tem que ficar pelo menos 60 dias, sem nenhum tipo. A gente estava passeando agora recentemente pelas estufas e a Márcia estava me falando da dificuldade, por exemplo, lá nas hortas, com os orgânicos, na questão dos matinhos, né? Exatamente. A maior dificuldade é a gente não poder usar nenhum tipo de produto para combater essas pragas, né? Então, a maioria das vezes é feita à mão esse combate. E coletando mesmo, por exemplo, na época das lagartas, a gente vai tirando uma por uma. Hoje o carro-chefe da Orgânico das Oliveiras é o quê? Hoje são os mini-legumes, as flores comestíveis e os micro-verdes, que são os brotinhos. Os micro-verdes, os brotinhos. Isso virou, vamos falar assim, uma febre. Acho que na alta gastronomia, como um todo, né? Os mini-verdes aí, né? Exatamente. Esses brotinhos. O sabor desse mini-verde, desse brotinho, é diferente dele já desenvolvido, dele adulto? Além de ter um sabor mais potente, é um sabor delicado também. E aqui a gente viu uma infinidade de mini-verdes que vocês têm, né? Eu produzo dez qualidades. Dez. Isso. Gente, é cada um mais lindo que o outro. E é de um cuidado a produção. Vocês estão vendo aí nas imagens que a gente capturou, tem o quê? Vamos lá lembrar, uso de beterraba. Beterraba, rúcula, mostarda, agrião, repolho, roxo, coentro, agrião, manjericão, amaranto. Eu quero utilizar a flor. Eu, na verdade, eu sou chefe, então, né? Natural que eu quero sofisticar o meu prato, quero um prato elaborado, de visual bonito. Ou eu sou lá, dona de casa, tô lá, tô fazendo. Eu quero fazer uma comidinha especial pra agradar alguém. Dia dos namorados tá chegando. Como é que eu sei qual flor comestível que eu vou usar pra cada combinação ali de sabor, de aroma possível? Isso, porque as flores também, como os alimentos, elas têm um sabor bem específico, cada uma delas, né? Então, por exemplo, a tumbergia, os botões da tumbergia, elas têm gosto de cogumelos. Ah, é? Sim, então, se você quiser fazer algum prato que seja importante você destacar o gosto semelhante do cogumelo à tumbergia, ela vai servir perfeitamente. Tem alguma flor picante? Tem, a capuchinha. A flor dela é comestível. As folhinhas dela são comestíveis. O que mais? Mais alguma coisa dela? O talo dela é comestível. Ela é completamente aproveitável. Olha, então, assim, a gente vai colocar aqui pra você, depois do final do vídeo, ou se você depois tiver alguma dúvida, manda um direct aqui pra Márcia, pra perguntar algumas sugestões de harmonização. Mas aqui eles têm todo o cuidado também de apresentar essas, para o cliente, de discutir junto ao cliente. Inclusive, eu estou aqui por uma demanda própria, pra orientação sobre quais são essas flores e esses mini brutos que eu vou, esses mini verdes que eu vou comprar aqui. Márcia, o orgânico. Hoje a gente tem já uma rede de pessoas nas grandes cidades que elas não querem, né? Elas querem se distanciar desse produto que vem com o agrotóxico que a gente consome no supermercado. Eu entrego todas as quartas-feiras na região Centro-Sul de Belo Horizonte. E tenho meu telefone no Instagram, que as pessoas podem entrar em contato comigo através dele. Temos hoje, sobretudo em Belo Horizonte, você que é de Belo Horizonte e está nos acompanhando daqui de BH, alguns supermercados que comercializam, por exemplo, essas flores, esses brutos, né? Às vezes é raro de você encontrar, dependendo do dia da semana que você vá, é mais difícil ainda, né? E aí você pode verificar uma coisa, o prazo de validade, sobretudo das flores e desses micro verdes, é muito curto, né? Muito curto, são extremamente perecíveis. Mas tudo depende de como que você vai armazenar esses produtos também, pra eles durarem mais, né? Então, geralmente tem que ser num refrigerador que não seja muito gelado. Eu coloco um papel toalha no fundo das embalagens pra tirar a umidade das folhas, né? Pra elas não melarem. E armazena, e toda vez que você ver que esse papel toalha tá úmido, você troca, coloca um outro sequinho. Isso tudo, assim, são os pequenos cuidados que você vai tomando pra poder conservar melhor seu micro verde. E tem uma dicazinha também. A gente gosta de dica. Ah, vamos lá. Bom, todas as hortaliças, como os micro verdes, antes de usar, eu sempre gosto de colocar na água com pedrinhas de gelo. Sim, porque tanto as flores, quanto os micro verdes, ou as próprias hortaliças, quando você coloca na água gelada e deixa por uns 5, 10 minutos, elas parecem que ressuscitam na hora. Então, elas voltam a ter o mesmo vigor de quando você colheu. O que que lá em casa a gente faz? Eu vou perguntar pra ver se isso é certo ou errado, tá? A gente tem uma vasilha maior, que eu coloco água gelada, e eu mergulho esse alface e conservo ele tampado dentro da geladeira com água gelada. E ele conserva por uns 5 dias. Tá perfeito. Aí, tô. Olha, gente, tá vendo? Fomos aprovados. Aprovadíssimo. Márcio, eu queria te agradecer pela sua paciência e pela generosidade de ter aberto as portas desse lugar maravilhoso aqui. Eu vim aqui, primeiro, pra tirar as dúvidas, sanar as dúvidas aqui da minha encomenda, pra gravar o nosso vídeo e também pra testar a qualidade dos produtos que, na verdade, o Melanger vai comercializar, não, vai usar a partir de agora. Obrigado, querida. Eu te agradeço. A gente ficou impressionado com a qualidade aqui de toda a produção. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários aqui pra gente. Você já utilizou alguma flor comestível nos pratos que você prepara em casa? E mini brotos? Porque orgânico? Tenho certeza que sim, né? A gente vai se despedindo. Ficamos por aqui. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau. Tchau. E aí, a minha encomenda chegou ontem. Eu botei na geladeira porque eu peguei à noite. Então, eu queria gravar isso aqui pra vocês verem como é que é, como é que o produto chega. E pra gente conferir aqui se o produto é mesmo de qualidade. O produto vem grampeadinho aqui, tá? Com o selinho da Fazenda das Oliveiras. Espera aí. Olha que lindas. Vou mostrar em detalhe pra vocês. Essas aqui são as flores da capuchinha. As minhas sozinhas, que eu vou entrar na sobremesa. Os brotinhos. Então, eu quis abrir aqui junto com vocês pra gente conferir essa qualidade que são esses produtos aqui. E aí, agora eu vou mostrar em detalhe pra vocês o capricho que é isso daqui. O que é isso daqui? O que é isso daqui? Legenda Adriana Zanotto